Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter vai lançar um segmento private, é! O Banco Inter não para de crescer, né? E agora vai lançar o seu segmento private bank, é! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje! Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito Vou mostrar aqui para vocês alguns Banco Inter vai criar um segmento de alta renda dentro da plataforma digital, o segmento private para clientes que tem a partir de um milhão de investimentos buscando então afetar aí os segmentos private do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil e os segmentos de alta renda como Personalité, Banco do Brasil Estilo, Santander Select né? E por aí vai! Então eles estão buscando aí um perfil de clientes do segmento altíssima renda né? E assim enfrentar os grandes bancos Vamos à nota então De olho em pessoas com maior poder aquisitivo o Banco Inter começa a ampliar seus serviços no Brasil para atrair novos clientes A empresa pretende anunciar nos próximos dias um segmento de alta renda que terá como objetivo atender clientes que tem a partir de um milhão também conhecido como clientes private Em entrevista ao New Feed João Victor, CEO do Banco Inter diz que o segmento criado pela instituição é mais democrático Isso porque o cliente precisa ter cerca de um milhão para começar a utilizar o novo serviço Menem ressalta isso porque os bancos tradicionais são considerados clientes private pessoas que tem entre 3 milhões e 5 milhões Ainda ao site, o executivo informou que busca atender brasileiros que hoje estão em grandes bancos por meio do Itaú Personalité e do Bradesco Prime ou outros semelhantes Para esse perfil, o banco vai criar outra categoria separada da Win para capturar aqueles que tem 250 mil para investimento Com o novo segmento, a companhia quer fazer com que sua base de clientes passe a investir diretamente na plataforma Vamos fazer um movimento mais forte nesta área de investimento, diz Manning ao New Feed Em novembro de 2019, o Banco Inter deu início à compra da gestora DLM Invista A aquisição foi concluída no início deste ano O novo negócio já favorece a estreia da Win considerando que a companhia pretende trabalhar em comparação com todos os serviços integrados Atualmente, além do Banco Digital o Inter atua nas áreas de telefonia móvel seguros e investimentos O Inter não deu detalhes sobre a sua nova divisão de clientes de alta renda O Tecnoblog procurou a instituição mas não obtivemos retorno até a publicação desta notícia Atualizamos esta publicação com novas informações segundo o Tecnoblog Bem, vocês sabem muito bem que hoje o Banco Inter todo mundo que abre uma conta no Banco Inter já entra de cara com o segmento de um cartão Gold uma plataforma normal para todos os clientes Se o cliente tem um cartão Gold se o cliente tem um cartão Platinum que para ter um cartão Platinum tem que investir R$50.000 ou se o cliente tem um cartão do Inter Mastercard Black tem que investir R$250.000 ou mais ele vai ter o mesmo acesso que os demais clientes que não fizeram nenhum investimento ou nenhum esforço para ter um cartão por exemplo, um Gold então, neste novo formato com certeza o Banco Inter terá que ter para atender esse público mais exigente não basta ter apenas exemplo, um cartão Mastercard Black o público de alta renda que vai investir R$1.000.000 R$2.000.000 do Banco Inter quer mais uma bandeira Visa, por exemplo um Visa Infinity ilimitado ao longe então, esse público como a XP vem fazendo agora vocês podem ver a XP ela bateu o recorde aí em investimentos a XP tem know-how para falar de investimentos como também agora lança o seu cartão Visa Infinity para manter os seus clientes de alta renda dentro da plataforma da XP o Banco Inter é a mesma coisa vai investir R$1.000.000 vai ter um cartão Black e um Infinity isso atrai mais público atrai novos investidores e vai conseguir então se manter junto ao segmento aí de alta renda com certeza ele fazendo isso eles vão ter novos perfis de cliente com certeza sim tá bom? tá aí pra vocês a nota referente ao Tecnoglob no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje vai pro Tiagão Tiagão um grande abraço pra você de São Paulo Rodrigo Mesquita um grande abraço pra você aí na zona sul André Siris Brasília um grande abraço Ricardão de Brasília também um abração pra você também Isabela minha querida Brasília em peso ligados aqui no canal João de Brasília também um abração pra todos vocês aí tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus E aí Legenda Adriana Zanotto